Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês e hoje tenho a alegria tremenda de conversar com a Isabela Carvalho. Isabela, seja muito bem-vinda. Convite, muito obrigada, prazer em conhecer você e toda a sua audiência, muito satisfeita e feliz com o convite. A sua, assim, admiradora desse podcast, muito foda. Que gostoso, que gostoso receber alguém que já escuta, que já faz parte de Jornada da Calma. Vou contar pra todo mundo que eu cheguei até a Isabela através de um grande amigo que a gente tem em comum, Miguel Barbieri, que teve a sua vida transformada pelo contato com você, Isabela. Quando a gente se encontrou, ele falou, Helena, tem tudo a ver com Jornada da Calma, o trabalho da Isabela, me ajudou muito, tem mexido muito comigo. E eu escuto, quando uma pessoa muito querida me fala alguma coisa, eu falo, hum, aqui tem um ponto pra gente olhar. E eu fiquei pensando nisso, assim, até como é isso na sua trajetória, sobre o quanto os laços afetivos e as nossas amizades, no fim, acabam sendo também como se fosse uma força catalisadora do nosso processo de evolução. Você tem essa sensação também? Eu tenho. Eu acho que a vida sem esses encontros, ela é incompleta. Eu acho que cada encontro que a gente vai tendo, né? Assim, as pessoas chegam pra gente de tantas formas diferentes. Gente, assim, você faz amigos em lugares mais inesperados e a internet trouxe pra gente a possibilidade de fazer amigos em qualquer lugar, né? A pessoa estando no Japão, a pessoa estando em São Paulo, eu estando aqui no Rio. E esses encontros, assim, eu acho que tem uma espiritualidade maior que planeja e orquestra isso, né? Porque a gente não caminha sozinho, a gente precisa dessa transformação, né? Desses encontros que trazem coisas boas pra gente. A gente faz uma troca de coisas, de experiências, né? De benefícios, assim, o Miguel fez muito bem pra mim. Eu, graças a Deus, agora ouço com muita gratidão, faço bem a ele. Fico muito honrado, de verdade, muito feliz, né? Acho que, assim, a gente tem que... A gente tá aqui pra isso, né? Pra ajudar um ao outro. Acho que essa é a nossa missão, né? Vamos transbordar, né? A gente acha... É que nem quando você tem um filho que você vai ter o segundo, porque todo mundo diz assim, ah, mas eu não vou amar do mesmo jeito. Gente, o amor é tanto amor que a gente tem que eu acho que a gente nem sabe tanto que a gente tem. A gente tem amor pra mil filhos, imagina só pra um milhão de amigos, né? A gente tem amor demais. Eu acho que esses encontros são esses catalisadores, né? Que trazem essa coisa de amor pra gente, né? Amor de amizade, evolução, assim, profissional, pessoal. Fazem bem pra saúde, né? Os amigos curam a gente, né? Eu me sinto muito bem, assim, porque eu tenho muitos amigos que, sabe, me levantam quando eu preciso, que me dão a mão, que me ajudam a lembrar que, assim, não, gente, você vale a pena. Olha só, você tem amigos, você tem essa rede maior, né? De cuidado, de carinho. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é isso aí mesmo. A gente vive pra ter esse encontro, né? Nossa, mas você falou uma frase que eu achei muito poderosa, que os amigos curam a gente. E eu nunca tinha pensado isso dessa forma, assim, eu acho que a gente tem, enfim, é uma coisa até que a gente já falou muitas vezes aqui no Jornada da Calma, mas eu não canso de repetir. O quanto os relacionamentos, no final, são o que mais impactam na nossa qualidade de vida, na nossa satisfação. Então, eu sou uma pessoa que, pessoalmente, valorizo muitos relacionamentos também. Mas tem, enfim, a gente tem todos os tipos de relacionamento, né? Os profissionais, os familiares, tem as amizades, só que na amizade eu acho que tem isso, tem uma escolha, né? Que a gente faz por aproximar, tem uma nutrição que a gente faz desse relacionamento também. E, no final, isso cura a gente. E eu queria te perguntar sobre cura também, porque você, inclusive, escreveu um livro, um e-book, que chama A Sua Cura Está Dentro de Você. E quando eu estava acompanhando um pouco do seu trabalho, do que você escreve, Isabela, você teve um texto que você falou sobre também a ideia que a gente faz da cura, né? O quanto, às vezes, a gente acha que a cura é eliminar alguma coisa, parece que bloquear alguma coisa. E você foi trazendo um jeito que ele é um jeito que parece que integra, né? As coisas como elas estão acontecendo e a gente vai ficando mais inteiro. Já que a gente começou a falar, então, que os amigos curam, e você fala também dessa cura que está dentro, como é que você enxerga hoje? O que é esse processo de cura que a gente passa? Eu acho que, assim, toda cura, ela é precedida por uma busca por se conhecer, sabe? E os seus amigos são uma fonte de conhecimento sobre você que você nem imagina, às vezes, que eles conheçam tanto, né? É aquela história do amigo que você olha para o amigo, o amigo que te olha e você já sabe tudo o que ele está pensando. É essa energia, sabe? E, assim, depois que eu descobri que eu... Todo o meu processo, né? Porque eu descobri que eu tinha uma doença autoimune e tudo, eu fui muito incentivada, sabe? Eu tive, assim, em especial uma grande amiga e ela era incansável, assim, ela buscava... Ela não é médica, ela não é da área de saúde, mas ela buscou incansavelmente, assim, diagnósticos, alguma coisa para tentar me ajudar. Ela era muito empenhada e o engraçado foi que ela dizia sempre, assim, para mim, ai, amiga, eu sei que você está com muita coceira, que você está muito machucada, mas eu tenho certeza que há alguma coisa no seu fígado. E ela é uma pessoa extremamente católica, ela não é... Essa é zero cardecista, qualquer coisa do gênero. E ela dizia assim, ai, amiga, não sei, eu tenho para mim que você tem um problema do fígado. E depois de nove meses de busca, eu descobri que eu realmente tinha um problema do fígado. Aí você vê como a intuição, né, e o sentimento e o conhecimento de um amigo sobre você, sabe aquela coisa, assim, que não é uma coisa de amizade plana, uma amizade rasa, uma amizade de verdade. Ela falava, talvez, é isso, é isso, é isso, e ela acertou. Você vê como é uma amiga, né? Não foi minha mãe, não foi meu pai, foi uma amiga que falou para mim e ela foi certeira. Então, assim, durante todo o meu processo de busca, né, pela cura, que a minha cura ainda não chegou plenamente, mas vai chegar, a gente tem que se conhecer. Eu comecei a olhar muito para dentro. Eu tinha uma filha muito... A minha filha era pequenininha na época e chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu vou deixar uma criança de dois anos aqui, mas eu vou ter que deixar, porque eu não estou aguentando mais ver essa experiência. Está muito difícil para mim. Eu comecei a frequentar uma casa espiritualista e lá a gente trabalha muito com energia e com autoconhecimento. E eu comecei a prestar atenção em tudo que eu aprendi lá e olhar para dentro de mim, sabe? E eu comecei a perceber que enquanto eu não resolvesse os meus problemas e parasse de compartimentar e olhasse o todo e disse que aquilo ali era a ponta do iceberg, sabe? Então, assim, o que tem aqui embaixo? Deixa eu olhar. Vamos fazer uma varredura. A gente tem que fazer uma varredura, sabe? Faz parte do seu processo de cura, porque a sua doença não é aquilo ali que está te causando aquele sintoma. A doença que tinha comete, ela é muito maior, sabe? Ela tem muito mais a ver com a sua estrutura como ser humano, sabe? Com o seu psicológico, com a pessoa que você é, com a forma como você se sente, a forma como você lida com os seus sentimentos. E eu vinha de uma fase muito difícil profissionalmente, sabe? Assim, de muita perda, de muita decepção. E eu fui guardando, eu fui guardando. Só que chegou uma hora que o meu corpo falou para. Se continuar a guardar, isso vai parar de funcionar. Só que eu só consegui enxergar isso quando eu estava quase parando de funcionar. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu costumo dizer que eu não adoeci. Eu, de verdade, eu me curei. Eu comecei a entender quem eu era. E que eu não era mais, assim, obrigada, né? Entre aspas, a viver de acordo com aquele padrão que eu me estabeleci. Olha, não, eu tenho que ser forte. Passou, já acabou. E bola para frente. Não, eu tinha que me permitir sentir um luto de ter perdido o que eu perdi. De encarar a vida, o desafio da vida de uma forma diferente. A maternidade me atingiu, assim, de cheio. Porque eu precisei ser muito mais mãe da minha filha do que eu seria se eu tivesse mantido a minha condição financeira e profissional. E eu acho que foi bom. Porque eu sou mãe mesmo da minha filha. Entendeu? A minha filha não é filha da babá. Ela não é filha da minha mãe. Ela não é filha da minha sogra. Ela é minha. Sabe? É assim, cada linha reta que ela desenha é obra minha. Porque se eu estou ali com ela, tomando conta, cada conquista dela vai muito mais. Porque eu estou ali com ela. E eu descobri que a minha cura também era isso. Era eu valorizar tudo o que eu estava ganhando com aquela perda. E, assim, na verdade, eu acho que o que eu venho, assim, né, nesse... E a saúde é uma cura que está acontecendo porque eu curei o que eu precisava curar. Né? De ressentimento, de mágoa. Eu enxerguei, eu dei espaço para aquele sentimento tomar conta de mim de verdade. Vamos respirar. Vamos sentir o luto. Vamos sentir a raiva. Eu tenho o direito de sentir raiva, sim. Eu não posso guardar a raiva para depois, sabe? E eu acho que a minha cura é essa. É viver a pessoa que eu sou. É me permitir ser quem eu sou. Sentir o que eu sinto de verdade, sabe? E tratar, lidar com esses sentimentos, sabe? Eu acho que a cura é isso. É você se aceitar, aceitar que você é imperfeito. O que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer. O que eu preciso? E aí tudo melhora, sabe? Eu acho que vem, assim, vem tudo super melhorando na hora que a gente aceita, né? A cura da gente é aceitar que a gente não é perfeito e que nada funciona como a gente quer. A gente não está mandando em nada, né? E o que a gente manda? Sim, sim. Me dei uma coisa na cabeça, assim, que... A gente até falou um pouquinho antes, né? Sobre como a internet e a conexão com as pessoas ao mesmo tempo é isso. É uma possibilidade incrível. Mas tem horas que eu penso também, nossa, mas eu fico de cara com cada coisa que eu falo, pelo amor de Deus, por que isso está aparecendo para mim, né? E tem uma coisa que, às vezes, vem na chave da cura, que é quase um... A gente chama no jornalismo de clickbait, né? Assim, que a pessoa quer que você clique, quer que você compre, quer que você faça. E eu vejo mesmo isso, assim, ou mesmo, às vezes, nos lugares que estão buscando autoconhecimento, em esferas mais espiritualizadas também, que, às vezes, tem uma coisa quase como uma propaganda de um top da produtividade que você vai chegar na vida e que isso passa por um processo de cura. Então, você vai arrasar em todos os processos, você vai dar conta de tudo, você vai ser maravilhosa, você vai brilhar. Clique aqui e aí você vai ter essa solução rápida. Adquira o curso. É um pouco isso, assim. Só que eu estava ouvindo você falar sobre esse processo de cura, incluindo, sim, o autoconhecimento, porque eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que entender... Tem raízes, né? Assim, as coisas que estão acontecendo, por que elas estão se manifestando desse jeito? Por que a gente está pensando desse jeito? O que é que a gente está sentindo? E até pensando sobre isso que você contou da sua amiga, né? Dela ter tido uma visão e uma intuição forte sobre você, inclusive sobre um diagnóstico. Eu fico pensando isso, né? Às vezes é tão claro para a gente, quando a gente olha para um amigo, ou quando a gente olha para alguém, você fala, essa pessoa está sentindo isso. Daí que essa pessoa está sentindo vai dar em alguma coisa. Mas a gente, com a gente mesmo, a gente está tão, parece que, desconectado, tão longe do autoconhecimento, que a gente não sabe nem o que está acontecendo com a gente, né? Então, concordo com você, que eu acho que tem esse momento de autoconhecimento, e também tem o momento de aceitação, que às vezes é isso, é assim, é da natureza da vida. Tem ciclo, e às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, as coisas mudam, é tudo imprevisível. Só que não é nessa chave do... Não é na chave da performance, né? Do que você vai ter que dar conta, de fazer, maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, tem nisso que a gente está falando um otimismo, eu não sei se a palavra é otimismo assim, mas tem uma sensação boa que vem, que você fala, cara, também não quero abrir mão disso, né? Porque também é bom a gente conseguir ir sentindo, acho que, talvez um pouco mais de paz no caminho, né? E antes da gente conversar, você falou isso, que tudo que você estava querendo agora era mais paz, né? É, e eu acho, sabe uma coisa? Eu acho que quando a gente se permite viver os nossos sentimentos ruins, a gente chega na paz, sabe por quê? É tudo muito superestimado, a gente, todo mundo fala assim, você tem que ter uma vida feliz, você tem que ter um carro, você tem que ter uma viagem, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Gente, sabe que às vezes você sacrifica tanto da sua paz, buscando uma coisa que não é nem o que você quer e o que você de verdade precisa para atender esse padrão aí, porque você morde a isca, sabe? Tu compre o curso, se sinta bem o tempo inteiro, não é permitido, você está triste, mas imagina, lê esse livro aqui, que em cima não precisa ser até excelente, não é isso, né? Eu acho que assim, Helena, é um processo, eu não estou dizendo que é rápido, que é indolor, só que você precisa se conectar até com a pessoa que você era quando você era criança, porque tem muita coisa que você vive adulto que você não sabe processar, que é porque você já não processa desde quando você era pequeno, entendeu? Eu te digo por quê, por exemplo, eu sou filha de pais separados, né? Então, na minha época, eu não tinha tantos pais separados, como é uma coisa de hoje em dia. E assim, era estranho para mim, né? Porque eu era uma daquelas poucas crianças de pais separados, então eu senti, assim, eu nunca fui, eu sofri bullying, nada disso, mas assim, eu me senti um pouco diferente, e nem sempre para o bem, né? Nem sempre um diferente assim, ai, que legal, olha como eu sou diferentona. Não, às vezes a gente precisa também se enquadrar dentro de um modelo, e quando você não se enquadra, você começa a se perguntar, bom, o que que eu tô fazendo aqui que não tá certo, mas isso não depende de mim, depende de outra decisão de outras pessoas. Então, quando você é criança, você vai guardando, porque você também não sabe processar, entendeu? Aí você leva pra sua vida, e às vezes você transforma aquilo que era uma coisa que, né, poderia, se você talvez tivesse, né, a maturidade de conversar, você não tem que ser criança. talvez a coisa não tomasse um rumo diferente, sabe? Você poderia trabalhar melhor algumas outras coisas na sua vida quando você é adulta. Eu acho que, assim, durante todos os problemas que eu passei de saúde, né, desse período muito complicado que eu tive, eu comecei, eu busquei tudo isso, sabe, eu comecei a ver que, assim, eu tinha uma dificuldade de aceitar a derrota, porque eu era uma criança que eu era muito estudiosa, eu sempre fui muito competitiva, então, pra mim, lidar com uma derrota profissional era muito pesado, porque eu passava, gente, olha, eu nunca perdi, então eu vou perder agora que eu sou velha, que eu sou adulta? Não, tudo isso faz a gente ficar doente, né, porque hoje em dia a sociedade só mostra o bonito, né, sabe que lindo isso, sabe que fofo, não é assim, gente, tem muita pedra grande, gigante no caminho, sabe, aí as pessoas não ficam doentes, doentes, aí ninguém entende porque a pessoa ficou doente, né, porque, assim, a cabeça da gente tem que ter paz, gente, o nosso coração tem que ter paz, a paz é fundamental pra tudo isso, né, assim, não é nem demagogia, você precisa ter paz, você não consegue fazer um arroz se você não tiver paz, você já reparou? Você queima, você erra a quantidade de água, você esquece de pôr o sal, né, a paz é tudo, sabe, a sua paz te traz saúde, você atrai amor, você atrai amizade, você atrai só coisa boa, você precisa ter paz, assim, a coisa mais importante é paz, enfim, sem demagogia, de verdade. Não, eu concordo muito e acho que, não sei, a calma pra mim e a paz caminham muito juntas, né, eu acho que tem, é como se fosse a manifestação física da paz, né, como a gente percebe que a gente está sentindo paz, eu em mim, eu percebo que ela vem com essa sensação de calma, que é demais, só que às vezes tem a pedra no caminho, né, que você falou, e às vezes é um pedregulho muito grande e me vê a minha imagem assim, que tem horas que, tem horas que a gente tem que ter energia também pra passar por cima do pedregulho, né, e eu não, algumas vezes eu já falei, quase que falei mal, assim, desse culto à produtividade que a gente vive hoje aqui no Jornada, mas não me entendam mal, tem horas que eu acho que a gente precisa mesmo é de energia e falar, tá vendo essa pedra, beleza, vou subir essa pedra, vou dar a volta na pedra, vou fazer, tem horas que a gente precisa dessa energia, tem horas que eu vejo que a gente tem que contornar a pedra, né, a pedra tá lá e eu vou tentar, é pela direita, é pela esquerda, será que eu tenho que cavar um buraco, eu vou passar por baixo dessa pedra que tá aqui ou por cima e tem horas que a gente tem que sentar e esperar um tempinho, né, você fala, tá bom, vou ficar aqui respeitando esse tempo, eu e a pedra, a pedra e eu e daqui a pouco a gente vê e eu acho que a gente tem que ir percebendo em que momento que a gente tá e aí queria aproveitar esse gancho aqui que surgiu meio mirabolante na minha cabeça, mas eu vejo que tem a ver com isso, que meio que pra gente entender em que momento que a gente tá, se tá no momento de escalar a pedra, se tá no momento de parar, se tá no momento de pela direita e pela esquerda, a gente vai buscando ferramentas e você trabalha com uma ferramenta que eu conheço pouco mas eu tenho ficado cada vez mais entregada que é o Tarot, que às vezes eu vejo uma, quando eu vejo isso, assim, às vezes que eu já participei de alguém que abriu um baralho e fez uma leitura, eu falo, que engraçado, parece que essa carta tá me contando alguma coisa sobre o momento que eu tô vivendo, é isso que o Tarot faz ou ele tá ali pra dizer pra gente faz isso, não faz aquilo, não é exatamente assim, como é que você lida, Isabela? Na verdade, assim, Helena, o Tarot é muito interessante, né, eu costumo dizer que quando eu jogo pra mim não dá em nada, porque pra mim, eu pra mim não presto, alguém leia pra mim, porque eu fico tão, tão assim, acho que eu fico ansiosa, não sei, assim, tem uma descarga de uma, alguma energia que eu não sei qual é, que quando eu leio pra mim não funciona, mas quando eu leio pros outros eu acho muito interessante, porque na verdade a gente chama de leitura de campo energético, porque não é você ler necessariamente, né, a carta tá ali, ela teoricamente tem uma função de te dizer X sobre determinada situação e de apontar a soma das outras cartas que acompanham ela, mas eu acho muito legal, eu acho que a leitura energética, ela faz assim, ela não vai te dizer, olha só, Helena, você tá vendo a pedra? Você vai pela direita, tá? Depois mais dois passos, mais pra direita ainda, não, ela não vai te dizer isso, ela vai te dizer assim, olha Helena, você tá vendo a pedra? Então, a pedra tá ali, você tem a maior possibilidade de vitória pra ultrapassar essa pedra, se você, de repente, empenhar a sua energia e tentar contornar usando o seu, por exemplo, um talento que você tenha de escalada, você vai escalar aquela pedra e você vai ter mais possibilidade de ultrapassar, ele não vai te dizer, passa isso, passa aquilo, ele vai ler a configuração do que tá acontecendo pra você e vai te orientar, talvez você tenha mais sucesso se você escalar aquela pedra, ou então, espera mais um pouco, segura a sua onda aí um pouquinho, daqui a pouco você reflete bem, pensa bem, de repente, tem uma pessoa que pode aparecer no seu jogo, mas olha, tem uma pessoa muito bacana aqui que tá aparecendo um jogo, a gente nunca sabe quem é, né, porque a gente não conhece, e essa pessoa, sei lá, vamos supor, é uma pessoa do sexo masculino, é uma pessoa bacana, é uma pessoa leal, busca uma conversa com essa pessoa, de repente, essa pessoa vai te dar uma luz e você vai ter um clique e vai saber o que fazer, eu acho que o baralho, ele é muito mais uma orientação, né, um esclarecimento, porque a gente tem livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer, pro bem ou pro mal, e eu acho que o baralho tem essa coisa de guiar a gente, sabe, de dizer, olha, tá mais favorável pra você ir pra esquerda, ir pela direita, ir por cima, ou não fazer nada, que isso aqui vai sair do seu caminho, porque vai cair um toró e vai empurrar essa pedra pra longe, entendeu? Eu acho que assim, vale muito pra isso, e tem muita gente que me procura quando eu vou jogar o baralho pra elas, ela fala assim, nossa, eu respondo, meu Deus, era exatamente isso que eu desconfiava que era pra eu fazer, mas eu acho que eu tava procurando uma pessoa pra me dizer assim, faz isso, mas eu não falei pra você fazer, falei que tá mais favorável pra que você faça e isso tente dessa forma, porque depois você faz, aí não dá certo, e vai falar, fui eu, não fui eu, eu tô te dando uma, tá mais positivo pra você ir por esse lado, né, porque assim, a gente é livre, e eu acho que a leitura energética, ela funciona muito, é isso, muito, sabe, pra orientação, assim, todo mundo que trabalha com isso, sempre tem um outro profissional que joga pra gente, porque a gente, pra gente, às vezes, não funciona, porque a gente, né, a gente já tá muito acostumado com aquilo, eu não sei, eu acho que tem um choque de energias ali, sabe, mas pros outros, já óbvio, e assim, é engraçado, porque às vezes tem gente que me procura de três em três meses, que é o prazo que a gente dá da validade do jogo, fala, nossa, lembra daquela vez que você falou pra fazer assim, assim, assado, menina, você não sabe, eu fiz, deu super certo, e aí eu, você lembra, eu falei, sai, você desculpa, eu não lembro, porque imagina, não tem como lembrar, né, assim, teve gente, pra quem eu já joguei, uma menina uma vez, me ligou, falou, olha, você jogou pra mim, falou que eu ia perder dois clientes grandes, tal, tô te ligando pra falar que eu perdi, mas você lembra que você falou pra mim que eu ia ganhar um cliente que era muito maior do que os outros dois juntos, eu falei, você desculpa, eu não lembro, ela falou assim, não, mas eu lembro, e eu ganhei, aí ela me ligou, falou assim, mas eu queria mesmo te agradecer, porque deu tudo certo, eu falei, bom, obrigada, mas é legal, porque você vê que as pessoas ficam gratas, né, elas se conectam com aquela orientação, e buscam, assim, ferramentas dentro delas, né, isso é muito bonito. tudo. E essa possibilidade que eu fico vendo, eu acho que no fim é isso, o tarot, qualquer outra terapia que a gente busque, qualquer livro, qualquer, enfim, orientação que a gente, que a gente vai atrás, no final, eu acho que ela tem, tem uma intenção, que é de desenvolver essa capacidade de leitura, que é uma leitura energética, que é uma leitura, que a gente às vezes usa a palavra sinais, né, eu quero sinais, quais são os sinais, para onde estão o caminho, mas eu fico pensando que isso também pode acontecer enquanto a gente está aqui, né, assim, a gente está tendo uma conversa, que por algum motivo, quem está ouvindo, a gente aqui no Jornal da Calma está ouvindo essa conversa hoje, e não é para a gente ficar supersticioso, assim, sabe, ah, então isso quer dizer aquilo, então, tanto que é isso que você falou, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas se a gente treinar essa leitura, que eu acho que no fim é, treinar o autoconhecimento, né, o conhecimento da gente, o conhecimento de onde a gente está, tá, o que está acontecendo aqui, deixa eu ver, para onde o terreno está indo, né, e a gente tem essa habilidade, mas às vezes eu acho que a gente, tem praticado ela pouco, quer essa habilidade da intuição, quer a habilidade, de falar, cara, tem alguma coisa aqui que me diz, eu sinto alguma coisa, né, sobre, sobre um caminho, por que que eu não escuto, né? A verdade que eu acho, eu sempre falo isso, eu, eu faço leitura energética, para um monte de gente, mas eu, como você falou agora, eu acho que a melhor leitura que a gente faz, é a que a gente faz sobre a gente mesmo, porque, a gente tem que prestar atenção, o nosso feeling fala muita coisa para a gente, sabe, então às vezes, a gente também não quer ouvir o que o feeling da gente está dizendo para a gente, aí a gente vai no nosso dia, essa pessoa aí, ela vai ler para mim, vai que ela fala que eu estou errada, que não é bem aí, o caminho é outro, você já pensou, aí eu estou fazendo, seguindo o que eu penso, chega na hora H, não era nada disso, mas não é, a gente, a gente tem a capacidade de perceber muitas coisas, a gente percebe quem está com uma boa intenção com a gente, sabe, a gente sente quem são as pessoas, a gente tem essa possibilidade de sentir isso, sabe, eu acho isso muito, eu vejo isso com muita, está com muita clareza hoje em dia, eu costumo dizer que eu não erro muitas coisas com as pessoas assim, que se aproximam de mim, sabe, da energia das pessoas, o que a pessoa pretende, não digo, eu não estou dizendo com relação à leitura não, sabe, estou dizendo na vida de um modo geral, tem pessoas que, eu acho que assim, já vem com aquela predisposição da maldade, sabe, assim, eu sinto muito isso, eu sinto muito assim, às vezes, uma pessoa que vem, se aproxima, porque eu às vezes tenho amizade com uma outra pessoa, e a pessoa na verdade não quer nem a minha amizade, ela quer fazer amizade com a outra pessoa, isso eu percebo muito, consigo sentir muito isso, sim, muito, muito claramente, ainda ontem eu estava comentando com uma amiga minha, sobre uma pessoa que eu sinto que se aproximou de mim, porque na verdade eu queria ser amiga dela, e era talvez mais fácil, porque eu trabalho com tarô, e a pessoa, ah, que legal, vou fazer um jogo, assim, se sente com a intenção, isso não é bom, mas assim, é importante a gente ler as pessoas, e a gente vive num mundo cheio de pessoas, se a gente for ficar numas de, ah, não, todo mundo é legal, todo mundo é do bem, todo mundo está com boa intenção, a gente, né, como é que a gente vai fazer? A gente sabe, todo mundo, todo mundo tem essa possibilidade de saber. Eu fico treinando, assim, duas coisas, eu acho que tem isso que a gente está conversando, sobre, sobre a leitura das pessoas, e acho que a gente, de fato, não pode ser ingênuo, de achar que está, necessariamente, a pessoa que ela está manifestando, é bem intencionada, às vezes não é, mas eu também fico treinando uma outra coisa, que é, mas também, todo mundo tem livre-arbítrio mesmo, e essa pessoa, mesmo que ela não esteja bem intencionada agora, ela pode, ela pode mudar, ela pode, tem uma bondade que é inata, assim, é um, ah, não sei se é uma crença minha, ou se é uma, uma visão, mas é, é uma sensação que eu tenho muito forte, assim, sabe, que existe uma bondade inata nas pessoas, e que às vezes a gente tem que dar espaço para isso se manifestar também, e às vezes o melhor a fazer é se afastar, às vezes o que a gente precisa é não ficar perto daquela pessoa, mas confiar no processo dela, que as pedras, e os tropeços, e as coisas, não importa, tem uma sabedoria, isso que a gente estava falando lá no começo, tem uma sabedoria que orquestra esses encontros, e a vida, que no fim, essa pessoa vai chegar num lugar, que é mais perto de um lugar de luz, assim, mesmo que ela esteja muito equivocada nesse momento, né, só que às vezes é isso, a gente pode, a gente não vai decidir pelo outro, né, então a gente decide pela gente, e vai, e eu acho que a gente vai isso, a gente vai se aproximando de quem a gente tem vontade, ouvindo também a nossa própria vontade, e permitindo que essa magia aconteça, assim, e é engraçado, porque tem, a gente começou falando de um amigo que nos uniu, e eu sinto isso, que a gente pode usar essas senhas, né, assim, de quem a gente tem vontade de ficar perto, quem a gente chega, que a gente sente essa energia que é boa, e falar, tá bom, eu fico aqui, e eu, eu torço de verdade, para que todo mundo chegue nesse lugar de paz, para que todo mundo possa, no tempo da pessoa, né, no, no que tiver que acontecer no caminho dela também, que, que aconteça, né. É, e assim, tem sempre, eu sempre vejo muita gente falando, a gente não é só luz, a gente não é só sombra, e é verdade, todo mundo tem um, tem um bem dentro de si, né, é que assim, às vezes naquele momento, a pessoa está atravessando um momento super difícil, e ela não está conseguindo lidar com aquilo, e ela só sabe usar, aquela energia de, assim, de alguma forma se beneficiar, através de uma relação de amizade, da parte dela não é nem sincera e legítima, mas é o momento, a hora dela de fazer as pazes com ela, vai chegar aí, vai ser ótimo, a gente não é o tempo todo bom, sabe, a gente não é o tempo todo paciente, a gente não é o tempo todo tranquilo, sabe, a gente não é isso aí, nós somos imperfeitos, né, assim, a gente fala que a gente é filho de Deus, a gente é, mas assim, a gente está muito longe, né, da perfeição, isso é independente de religião, eu estou falando assim, a sensação que eu tenho, né, que assim, às vezes você está num momento que você não está conseguindo ser bom, porque a sua vida está caótica, como é que você vai dar uma coisa boa para uma pessoa, se você não está conseguindo nem ter para si, naquele momento, você não tem nem paz, como é que você vai ser legal com alguém, não é? No final a gente volta, volta para essa vontade de encontrar a paz, volta para esse caminho interno, que eu acho que não é, não é em vão a gente falar de um processo de cura que passa por uma internalização, que passa por dentro da gente, porque eu acho que é isso, tem respostas dentro da gente, tem caminhos que a gente vai encontrando dentro, e o que está acontecendo fora vai só sinalizando, né, e mostrando, e acho que isso eu tenho pensado, e aproveitando o início de 2023, como a gente tem sempre essa energia de renovação, essa energia de agora, o que a gente quer, como a gente intenciona as coisas, que é gostoso, eu tenho pensado muito nisso, assim, que eu quero usar os encontros, e as falas, e os acontecimentos, como aprendizado sempre, não perder lições no meio do caminho, e acho que essa conversa foi cheia de lições e aprendizados, Isabela, queria te agradecer demais, obrigada. Eu te agradeço, eu aprendi muito também, que a gente acabou debatendo coisas que eu gosto muito, sobre as quais eu gosto muito de falar, e a gente sempre aprende com a troca, né, foi muito bacana, assim, às vezes a gente verbaliza, coisas que a gente pensa, e às vezes esquece, porque a vida é muito corrida, e aí quando a gente senta, para com uma pessoa para bater um papo, para conversar, aquilo vem, e a gente consegue falar, e daí a gente transmite, né, porque aqui é um podcast, a gente pode transmitir para várias pessoas, e eu acho ótimo, entendeu, e a questão do internalizar, só para encerrar, é porque de verdade, a gente é o que está dentro da gente, né, então assim, a gente tem que se entender, porque isso é eterno, a gente tem que buscar essa paz, de ser quem a gente é, e melhorar, né, tentar melhorar, no que for possível, a cada dia, não adianta ser um cometa, tem que ser um processo diário, constante, e aí a ideia é essa, é um processo de todo dia, e aqui no jornal, eu penso que é o processo de toda semana, que toda segunda-feira, a gente tem uma nova chance, e um novo caminho, uma nova pessoa que chega, eu só agradeço muito, Isabela, que a gente possa conversar mais vezes, seja sempre muito bem-vinda, obrigada, Vamos sim, claro, eu me agradeço demais, seu convite, adorei participar, adorei a nossa conversa, vou pensar bastante, sobre tudo que a gente conversou, porque eu sempre, fico fazendo várias reflexões, e vou pensar sobre tudo isso, fiquei muito feliz, adorei. Que bom, obrigada, obrigada Isabela, obrigada a você, que nos ouviu hoje, aqui no Jornal da Calma, que alegria, ter você aqui junto, é, engraçado, a gente falou de energia, é, e eu sinto a energia, dos ouvintes, aqui presentes, desses companheiros de jornada, mesmo antes deles escutarem, quando a gente está aqui só gravando, e isso enche o coração de uma alegria, e uma confiança incrível, então obrigada, obrigada pela abertura, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornal da Calma, um beijo, tchau, tchau. Obrigada, um beijo para todos. Tchau, 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 Tchau,